Jogos sem fronteiras, com Olivier Bonamici. Olá, bom dia. Bom dia. Para já, parabéns a João Almeida. E depois, quero muito conhecer os Lingrinhas. Sim, bom, primeiro vamos enaltecer, de facto, este resultado enorme do João Almeida. Um pódio de uma grande volta. Há 44 anos que isso não acontecia, desde 1979. E o terceiro lugar, então, do Joaquim Agostinho na volta à França. A próxima grande volta do João Almeida será em finais de agosto, com a volta à Espanha e para o ano o João deverá fazer a sua grande estreia na volta à França. Mas para já ele vai, e é normal, desfrutar um pouco deste terceiro lugar e vai descansar em casa dos pais, em a dos francos. Ele chega, olha, daqui a uma hora, no aeroporto de Lisboa, para quem quer o receber eventualmente. Tu vais, tu vai. Nós não podemos, estamos aqui até às 10h, mas tu podes, Olivier. Ah, não posso, vou à televisão depois. Ah, não posso. Mas João Almeida, que eu tenho cada vez mais fãs em Portugal e alguns deles tornaram-se conhecidos durante a volta à Itália. É o caso de um grupo de amigos que se chama os Linguirinhas. Durante várias etapas estiveram nas estradas italianas, aos gritos, com a bandeira portuguesa, a dar apoio a João Almeida. E quando digo aos gritos, não estou a exagerar. Eles gritam mais do que Ana Galvão. Mas é meio Tarzan, meio desesperado. Força, 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 força. É extraordinário. Os Linguirinhas, um grupo de 40 amigos, mas na Itália estiveram sete. Foram sete e o nome deles, Nuno, Rogério, Tiago, Manuel, Ivo, Feliciano e Henrique, todos trabalham, tiraram férias, marcaram a viagem. Em dezembro, muitos deles, a maioria vivem no norte do país, fizeram a viagem a Porto-Lisboa de autocarro e depois Lisboa-Veneza de avião, depois alugaram uma carrinha. E na Itália, os Linguirinhas acompanharam quatro etapas. E nem sempre para eles foi fácil aceder aos quilómetros finais, porque, por exemplo, na etapa que acabou em Tertime de Lavaredo, a 2.300 metros de altitude, a polícia não os deixava passar nos últimos quilómetros, exceto para quem tinha o passe do giro, ou seja, para o jornalista, ou então para quem tinha uma reserva num hotel de luxo. Mas os Linguirinhas fizeram honra à arte portuguesa do desenrasque. A desenrasque. Essa história, que os tornou famosos, foi contada no ar, em direto, e aqui está a mensagem que recebemos dos Linguirinhas, que contam essa história, como é que eles conseguiram passar a barragem da polícia. Basicamente, nós chegámos para subir para o lago, para deixar o carro e não deixávam passar. Então, nós não tínhamos reserva nenhuma de hotel, não tínhamos espaço para passar, de repente parámos lá o carro, então vamos só aqui ver uma coisa, o Nuno Gomes lembrou-se de repente, fez uma reserva no booking, para um hotel daqui, que era mil paus à noite, passámos a polícia, já deixaram passar, e aí cancelámos a reserva. Voltámos a passar pela polícia outra vez, só que ainda tínhamos um e-mail original da reserva, então conseguimos voltar a passar. Basicamente, somos quase dos únicos carros que pode passar aqui sem ser da organização. Está na ordinária. Então já percebeu. Portanto, fizeram... Vamos fazer uma reserva. Fizeram uma reserva no booking, a polícia vê a reserva, deixa passar, e mal a polícia deixa passar os ingrinhos, e eles fazem o quê? Cancelam a reserva. A reserva, ou seja, não pagam. Bom, é algo que não se faz, honestamente, mas enfim, foi uma ideia genial. E então os ingrinhos conseguiram assim ficar perto da meta, apoiar o João Almeida, e como eles são super simpáticos, gravaram esta pequena mensagem para vocês, Inês, Joana e Ana. Olá, eu sou o Rogério. Olá, sou o Tiago. Somos os representantes dos ingrinhos em Itália. E queremos mandar um beijinho para as três da manhã. Espetacular. Os ingrinhos, os adeptos mais famosos de João Almeida, terceiro da volta a Itália, que escreveu uma página muito bonita do ciclismo, do desporto português, e para já, para quem gosta de ciclismo, para quem gosta de João Almeida... Desculpa a minha pergunta, Olivia, mas foi a primeira vez que subimos ao pódio do giro? A primeira vez? Exatamente, do giro. Uau, é mesmo histórico, histórico, histórico. Histórico, primeira vez, exatamente. Só o Joaquim Agostinho, na volta a Espanha, na volta a França, tinha... Mas no giro é a primeira vez. Primeira vez na volta à Itália, exatamente. E para quem gosta de ciclismo, João Almeida, no dia 8 de junho, vou lá passar, se quer lá, se vou lá, vou lá. São as festas populares dos franques, porque é feriado, dia 8 de junho, e vai haver o primeiro corrido de ciclismo com o nome de João Almeida. Ele já é famoso ao ponto de dar nome a uma corrida de ciclismo. Chama-se, portanto, o prémio João Almeida para os putos, portanto, homens e mulheres, para correr o dia todo, depois há estas quinhas e tudo, é magnífico. Isto é do dia 8 de junho. Em Há dos Francos. Exatamente. Há dos Francos para ver ciclismo, ver João Almeida e comer e beber bem, com moderação. Muito bom, com moderação. Gostei das lingrinhas, que hoje são os rouquinhos. Sim, os rouquinhos, beijinhos aos lingrinhas. Gosto muito do nome. Nós somos bons também em nomes de grupos de ciclistas. Há os metralhas, sempre. Há os lingrinhas. Vejinhos aos lingrinhas. É muito importante. E histórico, de facto, eu acho que a vitória do Benfica era o que eu dizia há bocadinho, fez com que isto passasse ao lado. Mas Portugal está pela primeira vez num pódio de volta à Itália. É extraordinário. E sabe como é que fez? Vocês viram a capa extraordinária do João da Bola um sábado? Não vi. Então, a Bola estava um pouco metida, entre aspas, numa questão editorial, um problema, que era o dia do título do Benfica. Claro. E a questão do João Almeida. O que é que fizeram? O que é que fizeram? É uma caricatura na manchete, em cima de uma bicicleta, de Sérgio Conceição e do Roger Schmidt, com o título Último Sprint. Que bom! Uau! E embaixo, uma referência a João Almeida. Último Sprint, os dois já pedalaram Sérgio Conceição e Schmidt, não é? Em cima de uma bicicleta. Não sei se uma parte das pessoas percebeu, mas sim, mas é uma boa ideia. Foi espetacular. Foi uma grande ideia. Quarta-feira, cá te esperamos, Jogos Sem Fronteiras, segunda e quarta. Beijinhos, até quarta.